Indígenas marcharam em Brasília nesta terça-feira contra o marco temporal. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Quajajara, participou da manifestação. Esse equilíbrio climático que o mundo inteiro discute, que o mundo inteiro defende, mas não consegue compreender que para proteger esse clima, depende de proteger nossos direitos, depende de proteger os nossos modos de vida. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomam nesta quarta-feira o chamado Julgamento do Século para os indígenas. No centro das discussões está a tese do marco temporal, defendida pelo agronegócio, que reconhece apenas como territórios indígenas aqueles ocupados pelos povos originários quando a Constituição foi promulgada, em 1988. Os indígenas consideram que a Constituição reconhece seus direitos sem prever qualquer marco temporal e afirmam que em muitos períodos foram deslocados de seus territórios, especialmente durante a ditadura militar, o que tornaria impossível determinar sua presença em 1988. Segundo a ONG Instituto Socioambiental, quase um terço das mais de 700 reservas indígenas já demarcadas no Brasil, a maioria na Amazônia, poderia ser afetada. A igualdade racial Final Obrigado por assistir.